E a cidade de Paracatu tem sofrido com queimadas nos últimos dias. Pequenos focos geram grandes incêndios que acabam prejudicando animais, a vegetação e também a saúde de quem mora por perto desses locais e passa por eles. Confira na matéria de Talita Mendes e também do Paulo Nunes como está a situação de queimadas aqui em nosso município. O tempo seco e quente vivenciado entre agosto e setembro em Paracatu e cidades da região é um fator que acaba influenciando na propagação de incêndios. Esse tempo mais seco, aliado à ação dos ventos, pode fazer as chamas proliferarem e aumentarem rapidamente. Com a ausência de chuvas, os incêndios podem fazer um grande estrago. Eduardo Conceição, que mora próximo a uma área verde na qual planta árvores e cuida junto aos vizinhos de sua rua, passou por um momento de dificuldade no último fim de semana, onde em pouco tempo um pequeno foco de incêndio se espalhou e tomou conta de uma grande área. O que acontece aqui na nossa região, aqui no Santana, dividindo Santana com Alto do Córrego, as margens do Córrego pobre, é que sempre colocam fogo. É muito constante. Ainda mais agora que a prefeitura veio, o pessoal roçou e é muito capim, o capim secou, aí puseram fogo no sábado, umas 10h30 da manhã, e minha esposa me ligou e eu vim. Cheguei e o fogo estava ainda uma roda pequena, mas com muita rapidez, porque as chamas eram muito altas e muito capim seco, ele se alastrou rápido. Queimou muito, né? Queimou de um lado ao outro, da rua do Alto do Córrego, até na beira do Córrego queimou um espaço bem grande, mas eles conseguiram conter. Pelo menos não queimou tudo, né? Uma noite anterior, aqui mesmo na beira desse Córrego, nós temos uma moita de bambu muito grande aqui na ponte perto de onde é a Copasa, e puseram fogo nela, ela queimou todinha também, né? No final dessa rua nossa aqui. Eduardo teve que atravessar uma mangueira de sua casa por duas vezes para conter o incêndio que avançava novamente. Quando foi 10h30 da noite, eu estava em casa com minha esposa, assistindo o festival cultural, quando escutei barulho de estralos, que eu chego aqui fora, o fogo voltou, e estava queimando com força total, né? 10h30 da noite no sábado. Atravessei o Córrego a pé mesmo, dentro d'água, e passei para o outro lado e consegui apagar o fogo. Gastei umas meia hora, mas consegui cercar. Aqui tem muitos micos que fazem festa, né? Muitos micos, muitos pássaros, saracura, anu, e esses pássaros ficaram desesperados com o fogo, né? A gente vê aí os anus voando ao redor e tudo. Tem muito passarinho aqui, muito, né? Graças a Deus. E a gente vê que com o fogo vai queimando e prejudicando a natureza em todos os sentidos, né? Tenente Norberto, da Polícia Ambiental de Paracatu, ressalta que a cidade tem muitos registros de incêndios nos últimos dias, a maioria feito de forma criminosa. Infelizmente, nesse período crítico, a Polícia Militar de Meio Ambiente tem recebido bastante solicitações de incêndios florestais, queimadas, né? Situação bastante complicada. Tivemos vários registros e aproveitando a oportunidade para passar uma orientação para a comunidade, né? Evitem fazer queimadas. Recebemos uma informação do pessoal do Parque Estadual de Paracatu que pessoas ali, vizinhas do parque, infelizmente, estão com intenção de colocar fogo para limpar um pasto, enfim, para fazer uma manutenção na sua propriedade. Esse tipo de atividade tem que ter a licença. E tendo a licença, também é uma situação muito difícil, é muito arriscada a exercer essa atividade nesse período crítico. orientamos a comunidade a não exercer esse tipo de atividade, porque os riscos são muito grandes, né? Principalmente aí para a flora, para a fauna, né? Vários animais sofrem nesse período crítico. E outro detalhe, estamos num período de escassez hídrica. Essas queimadas, essas intervenções, de certo modo, refletem bastante para essa situação. Está faltando água.